Tava comendo a linguiça, por isso que eu não comecei ainda. Fala, molecada jovem! Tamo aí de novo. E tamo na área, hoje é Burgão. Então já um beijo desde já pra galera do SejaGordano. Porque tem linguiçinha assada. Deixa eu te dar uma linguiçinha na tua boca? Deixa, cara. Roda a vinheta, Geraldinho! Tua mão não tá limpa. A cumilança vai começar, todos juntos vamos visitar. O mundo de Léo e seu amigo Rafa. Diversão é aqui, dois coisas, um vídeo. Vídeo número um, é o seguinte. Vídeo número um. Léozinho, duas mina padrãozona ali, ó. Ela não tá de vestido transparente, tá? Aquilo é uma estampa. Só um pouquinho. Se tu tá me dizendo que queria um vídeo com estampa, e se alguma pessoa não percebeu que é uma estampa, ela não tem que tá vendo nosso vídeo. Ela não tem... O cachorro, nossa, essa mina é cinza. Essas duas gostosas aí, fazendo pose, fazendo videozinho pro Instagram, tá? O dog felizão, véi. Bah cara, que tesão da porra tá o cachorro. Meu, ele vem felizão brincar. Olha ali, ele tá muito feliz. Ele veio pular no colo. E ela tá de... Ele pula atrás dela, ó. Ele pula na piscina atrás dela. Ele tá tipo assim, galera, tá calor, vamos pular na piscina. Não vai comer teu hambúrguer? Vou. Eu tô comendo a linguiçinha antes, cara. É que se tu não comer, eu como. Não. Vídeo número 2, hoje eu tô cachorro. O maluco movendo um frigobar ali, um freezer. Sei lá que porra é aquela. Ele é recente, ó. 21 de maio esse vídeo. Mas tipo assim, é recente pra quem? Se a pessoa tiver vendo em 2033 esse vídeo sem querer. Bah, se alguém tá vendo em 2033 nós estouramos. Olha o gato. Do nada, o gato se... resolveu... Atacar o cara. Não é que ele resolveu atacar o cara. Ele resolveu matar o cara. Olha ali. Que isso, cara? Olha isso, meu. E o gato não para, véi. Olha isso. Olha o gato, meu. Olha ali. Pá, aquela mordida ali que deve ter arredo. Olha ali, meu. A mina tentando dar um baldaço. Mas o lance é com o cara, não é com a mina. Você ainda tá meio preocupada. Ela tá com um balde. Ela tá com o gato no balde. O maluco fez uma tatuagem. Isso aí ele viu uma tatuagem de rena. Eu ia comentar que se o cara tem de fato uma tatuagem de rena, eu dou razão ao gatinho. Tem um gato já? Tem três na minha casa. Não quer ter quatro? Miau. Próximo vídeo, Geraldinho. Ah, sobre esse negócio tipo de ilusão de ótica. E nesse vídeo a gente vai desvendar segredos de como essas coisas são feitas. O segredo desse truque está na calça. O cara pela metade. E faz uma espécie de perna falsa. Olha lá. Onde ela tem uma estrutura para ficar sempre sólida e um corte no joelho. Então basta a pessoa ficar meio que sentada no ar segurando a perna falsa que o truque já funciona. E a camisa larga ajuda a esconder a perna pela metade. O segundo truque. E o cara que senta no nado. O cara que senta no nado em cima pega muito. Olha a explicação. O cara é meio estranho. Mas eu achei diferente esse vídeo. Por isso que eu trouxe ele hoje. Achei uma bosta. Próximo. Jogou uma praga. Uhum. Se você está com o seu amiguinho e ele reclamou de um vídeo, não reclame. Olha o que acontece. Próximo vídeo. Tá morrendo. Isso aí me pega. Eu estou comendo, velho. Isso aí me pega demais. Isso aí me pega demais. Tu me mostrou um vídeo que eu não gosto, vou te mostrar um vídeo que tu não gosta. Não é sério que tu... Eu digito... Não, não, não. Eu digito. São duas lagartixas gigantescas. Não, pera, cara. Pera aí, pera aí. Está muito errado isso. Olha isso, cara. E o outro está metendo assim numa... Numa voluptuosidade maravilhosa. Próximo vídeo, Geraldinho. Ah, não, não. Homem-Aranha de novo, cara. Esse é mesmo. Festa de criança. Festa infantil. Aí o pai tem ideia genial. Bah, vou contratar o Homem-Aranha. Eu não sei onde eu acho o Homem-Aranha hoje. Isso é o maior que tu contratou o Homem-Aranha. Tu ligou para quem? Do Geraldinho. A cara do moleque. Olha ali, olha ali. E aí, Peter Parque. Tomou um pulo a pirata, hein? Próximo vídeo, Geraldinho. Esse vídeo aqui, ele retrata a infância de qualquer pessoa que um dia já estoura uma bola. Toca o vídeo, Geraldinho. Altinha de qualidade. A mina jogando. Jogou muita bola ali, ó. Então, agora eu estou de branco, ó. Olha lá. Tocando a mim. Ninguém toca. Pra mim. Toca pra mim. Ele está lá, putão. Ninguém toca pra ele. Tá mesmo pra mim? Ele deve ser muito ruim. Cara, ninguém toca pra ele. Pra mim toca. Tocar? Não, não toca tocar. Ele deu um bago na boca e foi embora, puto. Me senti representado. Gostei. Tolerança certa. Todo mundo tem um amigo que não joga nada e enche o saco pra participar. Se você não tem um amigo que não joga nada e enche o saco pra participar, você é o amigo que não joga nada. Porque me mandaram... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que a sua cadeira aqui tem que trocar. Olha ali, ó. O esquilinho. Aí o cara viu. Caralho, tem um esquilo na minha casa. Presta atenção no que o esquilo faz agora, Lili, meu. É genial. Olha o esquilo. Ninguém me viu, ninguém me viu. Peraí, peraí. Ah, caiu isso aqui. Eu morri. Ah, estou morto. Olha ali. Ah, peraí, não. Aqui ele não vai acreditar. Agora sim. Ele abre as patinhas, velho. Olha ali, cara. É um puta esquilo gênio. O esquilo é mais inteligente que o gurizinho do vídeo anterior. Olha ali. Será que ele foi embora? Ele foi embora? Ele não foi embora ainda. Ah, morri. Eu estou morto. O biólogo está demais hoje. Eu trouxe só vídeo com animais. Eu falei isso? O risco de razum aqui. É só vídeo de animais. Caralho, esse esquilo é muito mais inteligente que muito familiar, meu. Tem alguns colegas de trabalho também. É, City 2. Eu e tu? Próximo vídeo, Geraldinho. Dois malucos caminhando. Um velho e um cara mais jovem. Eles não os conhecem. Cara, que velho deu... O velho dá um bico na cara do maluco que já tropeçou. Ó, meu, o primeiro chute é muito forte. É na cara, tira a sobrevivência lá. Olha ali, meu. PÁ! O meu, o primeiro ele acerta em cheio e chega a cair o bonezinho do maluco, velho. O segundo ele dá com a pele. Ele é canhoto esse velho, é canhoto, hein. E é o clássico velhinho da camisa Apollo. Óculos escuro e jornal. Próximo vídeo, Geraldinho. Vamos lá. O motobô é citado. Ele para pra fazer pergunta pra turma. Solta o vídeo, Geraldinho. Tirou minha virgindade? Oi? Na rua da liberdade? Faz sinal? Demorou, valeu, amor. Já vi, já vi. É boa, esse cara é bom. Você curte no pelo? Você curte no pelo? Você curte no pelo? Demorou. Valeu, valeu. Posso te conhecer? Oi? A igreja é renascer. O Suzano tá pra cá ou pra cá? Oi? Suzano. Ah, tá pra cá. Vou pegar o motelzinho. O quê? Aqui é Belenzinho? Não, aqui é a radial. A radial. Pai, imagina o pau que esse maluco não ia levar. Tá só, mas tá gelado. Tá estranho, né, mano? Não mandou licença. Essa aqui que é a praça do namoro? Praça? Do namoro? Não, praça Goiânia aqui. Entendeu? É uma praça do namoro, mano? Não, praça Goiânia. Tem uma outra praça lá atrás. Pode ser que tenha de trás. Será que é lá? É que eu tô sozinho e falei, a praça do namoro eu vejo se arruma um namorado lá alguma coisa. Então não é aqui. Eu te vi aqui pra praça do namoro e falei, ah, dá certinho, mas demorou. Valeu. Valeu. Ele é muito bom, cara. Talentoso demais, cara. Terminou por aqui. Acabou. Dois gordos e um vídeo. Acabou. Gostou do nosso vídeo? Comenta qual foi o vídeo que você mais gostou. Manda nas nossas redes sociais. Oi. Geraldinho, qual é o teu arroba, Geraldinho? Arroba Guaraldo Beis. O próximo Dois Gordos e Um Vídeo, nosso editor vai separar os vídeos pra nós. Porque nós estamos, porque a gente tá errando na escolha dos vídeos ou por quê? Não, pra pegar a nossa reação sem a gente nunca ter visto o vídeo. Isso. Lembrando que o nosso editor é o cara que bola tudo aqui. A gente não faz nada. Então separa os vídeos e senta aqui. A gente faz tudo. Quer mandar um rango? Chama a gente nas redes sociais, faz que nem o arroba SejaGordano. Olha aqui, ó. Dois gordos e um vídeo. Inscreve no nosso canal, deixa teu like, comenta aqui, por favor. Um beijo e a gente já piroca. Já volta, já volta, já volta. É que eu sou um motobol apaixonado.